Hamburgueria 162, o nome já sugere, especialidade da casa, grande variedade. Fala o que você tem de diferente do hambúrguer. Então, são algumas opções diferenciadas aí com toque de alta gastronomia. Pra quem não come carne, tem a opção vegetariana também. O número do delivery qual é? 2738-5162. Luiz Coelho 162, aqui pertinho da Paulista. Hamburgueria 162. Luiz Coelho 162, aqui pertinho da Paulista.